Bom dia, tá olhando chocolate, tá achando que o Delapa vai mexer com chocolate, vou não. Tem gente capacitadíssima para fazer hoje para vocês ovo de páscoa. Olha, nós estamos na páscoa, é claro. Você está animada para aprender? Então fique atento no programa de hoje, fique atento você que está aí me assistindo, que a aula vai ser muito boa e você vai aprender umas coisinhas diferentes, umas dicas. Vai aprender a mexer com chocolate no micro-ondas, tá? Não é coisa difícil, mas tem as técnicas para você poder fazer alguma coisa bacana aí, para o dia da páscoa, ou criar uns ovos para servir para a criançada. O que você achou? Não está boa a ideia? Não está ótima? Para isso eu estou chamando aqui a confeiteira Andréa Diniz. Chega para cá, Andréa. Até eu estou querendo aprender. Prazer em recebê-la aqui no programa, viu? Prazer é todo meu, Delapa. Sempre te assisto de casa lá e fico cuidando as receitinhas. Estou contente, Andréa, porque umas dicas dessas aqui, a dona de casa sempre fica esperando, sabe? Que ela pode ganhar um dinheirinho extra. Eu fico muito contente quando vem pessoas do nível dela, assim, de ensinamento. Professora, viu gente? E vai dar essa aula aqui para você que está em casa, para você aprender com todo o carinho do mundo. Isso aqui é o ganha-pão dela, é o que ela faz. Ela trabalha nisso, mas dá as dicas sem medo de ser feliz. O que nós vamos fazer? Então, Delapa, hoje eu vou fazer aqui, vou dar umas dicas bem bacanas para rechear uma casca de ovo de páscoa diferente, né? Uma com um bolo de cenoura, recheadinho com brigadeiro gourmet. Adoro, hein? E depois, vou fazer um ovo super divertido para a criançada, que é uma piscina com coelhinho nadando nela. Eu garanto para você que a criançada vai amar, porque a criança gosta sempre de um brinquedo. E às vezes a dona de casa vai lá no supermercado, tem que comprar às vezes um ovo super caro por conta de um brinquedo. Então eu vou dar dica aqui para que ela possa fazer em casa uma diversão diferente para a criança. Se colocar a criança, então, para fazer a massinha e ajudar a preparar o coelho, vai ser mais divertido ainda. E eles gostam, né? Gostam. André, antes da gente começar a receita, eu queria te perguntar como você chegou nesse patamar de lidar com os doces? O que foi isso? Foi uma experiência? Conta para a gente. Bom, eu nasci na padaria. Meu pai era padeiro e confeiteiro. E depois, por uma necessidade financeira, eu só tinha 30 reais de dois filhos pequenos. E comprei ingredientes, fui fazer bolo e vender na feira. Porque eu já sabia fazer alguma coisinha. Eu cresci vendo o pai fazer. E depois, daí, isso começou a se tornar o negócio da família. Meu marido abandonou o trabalho que ele tinha e veio também trabalhar comigo. E hoje, há 18 anos já, nós trabalhamos. É o negócio da nossa família. Ele põe a mão na massa? Põe a mão na massa. É chefe de confeitaria também. Olha só, cara. Não tem como dar errado, né? Então, agora, pessoal, com vocês, uma aula da Andréa. Prestem atenção e vamos aprender. Porque eu também estou nessa aqui. Quero aprender. Mãos à obra. Fique à vontade. Mãos à obra. Primeiro passo, nós vamos derreter o chocolate. Aqui, eu estou trabalhando com o chocolate hidrogenado já. Então, é um chocolate fácil, fácil de se trabalhar. Porque a gente derrete e já vai para a forma para moldar ele na forma da casa. Mãos à obra. Então, bora lá. Vai para o micro? Vai para o micro? Micro-ondas. Geralmente, o chocolate a gente derrete em potência média no micro-ondas. Ou de um em um... E sempre de um em um minuto. O hidrogenado, tá? Se a dona de casa não tem o micro-ondas, pode fazer no banho-maria. Mas a dica que eu dou do banho-maria é... Coloque água só até encostar o fundo da forma que está o chocolate, da panela que está o chocolate. E não deixe que a água ferva. Porque se entrar vapor do chocolate, depois ele não vai endurecer. Então aí, só criar aquelas bolinhas de champanhe no fundo, já desliga e coloca e mexe até ele derreter. Vai ficar joinha. Duas formas, então, para derreter o chocolate. Duas formas para derreter o chocolate bem fácil. Olha a aula aí. Vamos lá. Vamos para o micro-ondas. Vamos para o micro-ondas. Vamos lá. Vamos ver, Delapa, como é que ficou? Vamos olhar. Eita, parece que não derreteu muito. Pois é, cada micro-ondas tem um tempo. A gente fala que o micro-ondas ele aquece, ele derrete, mas dependendo das marcas, uma é mais rápido, outra é mais lenta um pouco, mas todos dão certo. E nunca o chocolate você consegue derreter um minuto só. Então a gente às vezes precisa fazer esse trabalhozinho. Olha como ele fica aqui, ó. Ele ainda não derreteu completamente. Mas aí, como é que eu faço lá em casa? Como é que eu vou fazer? Não derreteu. Vou levar de novo mais um minutinho lá no micro-ondas. Vamos lá. Continue. Nosso chocolate, olha como está. Está lindo, né? Está derretido. Prontinho, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos agora usar a forma para moldar a nossa casca. Essa forma que tem no mercado agora, ela vem em três partes. Ela às vezes é um pouquinho mais cara do que aquela outra tradicional, mas ela facilita porque não tem desperdício. Ela vem em uma linha marcada no local onde você precisa depositar o chocolate. E depois encaixa a outra linha, é só levar para a geladeira. Aí eu vou pedir para você me ajudar a segurar. Facilita bem a vida aqui. Muito, muito. Estou vendo a marquinha aqui? Isso aí. Fácil de ver. Olha lá, delapa. E a gente enche até na linha. Dou uma batidinha para tirar as bolinhas de ar. Venho com a parte de uma... É uma película que vem aqui de proteção. E com a outra. E já encaixo aqui, ó. Moldei a minha casca lá, ó. Prontinha, perfeitinha. Só para levar para a geladeira. Deixar gelar até ela soltar da casca. E agora, o que nós vamos fazer, André? Como a nossa proposta é fazer um recheio de brigadeiro gourmet, nós vamos para ele agora. Então, leite condensado, uma panela, uma lata ou uma caixinha, tá bom? Essa é a medida. Aqui eu vou usar uma caixinha de creme de leite, tá? Creme de leite. E vocês observem aí que a gente está com o fogo desligado. Primeiro a gente coloca todos os ingredientes, é, para depois a gente começar a cozinhar. Maravilha. Nossa gema peneiradinha, tá, gente? Para tirar a películazinha dela. A gema aqui, Delapa, é para dar aquele brilho que fica um brigadeiro gourmet excepcional. Maravilhoso. Opa! E aí, aqui, 100 gramas de chocolate meio amargo. Eu estou usando cobertura mesmo, ou hidrogenado, tá? Aí, agora aqui, a gente precisa mexer até dar o ponto. Bom, Delapa, ó, agora aqui já deu o ponto. Olha lá, você dá aquela viradinha, ó, ele já soltou. Ele fica molinho mesmo, tá? Nessa consistência. Aí, agora a gente já pode desligar o fogo, Delapa. Estou aqui com a mão na massa. Prontinho. Pronto. Vamos montar? Vamos montar. Pede o pessoal pegar para nós a casca lá que está na geladeira. Já tiraram. Já tiraram. Aqui, aqui. Aqui, nós estamos falando de Juliana Miuque. Não é brincadeira, não. Opa! Então, olha lá. Ó, vamos soltar? Olha. Nossa! Facinho, facinho. E aí, a película, ó, ela me ajuda a tirar todinha a casca. Você não fica com medo de quebrar, não, André? Não. Que bacana. Porque já fica a casca, ó, na espessura certa. Então, já fica com a bordinha grossa e na quantidade necessária de chocolate. Excelente. Tá? Vamos trabalhar, então. Vamos montar. Posso tirar para você? Vamos deixar esse aqui aqui, né? Porque esse aqui é para o nosso coelho depois. Vamos lá. Põe para lá? Isso, por favor. Vamos montar agora o recheio com o bolo de cenoura. Eu estou com o bolo de cenoura pronto. Está vendo isso aqui? Você acha que eu vou desperdiçar um pedacinho de chocolate? Não vou nada. Nossa, ó. Vamos continuar. Vamos continuar. Estou com o bolo de cenoura já pronto, frio. O brigadeiro que a gente cozinhou tem que deixar esfriar também, porque não pode vir aqui no chocolate, tá bom? Maravilha. Se não derrete, né? Isso, vou pegar para a gente continuar. Você trouxe um bolinho de cenoura pronto, né? Prontinho. Olha que lindo. Se quiserem a receitinha, a gente passa. Bem simples, simples de fazer. Como que é? Rapidamente, assim, só para a minha dona de casa não ficar perdida. Quatro ovos. Bota aí. Uma xícara de óleo. Duas xícaras de açúcar. Três de farinha de trigo. Três cenourinhas. E uma colher de sopa de fermento em pó. Bate tudo no liquidificador. Põe assar 30 minutinhos, tá pronto. Vou dar dica para você. Você pode encontrar no YouTube, aqui no Forno Fogão, a aula da André. Aí você vai assistindo e você pega essa receitinha fácil de bolo de cenoura. Isso aí. Mãos à obra. Mãos à obra. Olha como ficou, Delapa, nosso brigadeiro. Olha o brilho dele. Esse é aquele que nós fizemos na panela. Um já pronto. Tem que esfriar, né? Isso, ele precisa esfriar. Então eu já trouxe um prontinho aqui para a gente agilizar o nosso processo. Então trabalha, André. Vamos lá. Trabalha, vamos lá. Olha que delícia. Nossa, que cremosidade. Bem cremoso. Vamos montar? Vamos. Então vamos lá. Deixa o nosso brigadeiro aqui. Vou cortar o nosso bolinho de cenoura, tá? Olha lá, que lindo, ó. Nossa, a coloração perfeita. 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 Geralmente eu faço uma medidazinha para mim ver aonde eu vou cortar, tá? Então corto aqui. Vou tirar mais um pedacinho aqui e outro aqui. Porque a parte de baixo ali, ela é menor um pouco. E aí vou cortar o bolo, ó. Ah, você faz, corta ele no tamanho do ovo e corta ao meio. Isso aí. Excelente. E aí vou montar a camadinha. Olha só. Vai segurando para mim, Delapa. Estamos aqui, estamos juntos. Olha só isso aqui, olha. Agora vamos colocar um pouco de confeito. O mercado aí tem, tá cheio de produtos aí para decoração. Olha só. Nossa, que lindo. Aí a gente vai tirar daqui, que esse potinho a gente usou só para montar. Ó, vamos colocar um pouquinho lá no prato. E aí a gente transfere o nosso ovo para cá, ó. André, ficou pronto? Prontinho, é sim. Não precisa geladeira mais nada, é só servir. Mas que dica maravilhosa, hein? Rápido, fácil, barato, simples e gostoso. Olha, por que nós temos o próximo bloco rapidamente? Agora vamos fazer o coelho na piscina. Então você não sai daí. E essa tá interessante. Eu tô indo para os comerciais, comendo um bolinho de cenoura. Peguei dali, viu? Eu já volto. E aí, tá gostando? Nós estamos de volta. Viu só que chocolate delicioso. Não dá vontade de comer você olhando assim? Aprende então. Andréia, tô gostando demais. Que bom. Já peguei uma colherinha, já dei uma escondida de você. Eu tô contando para não dar problema. O que nós vamos fazer agora, Andréia? Agora, lembra do chocolate que sobrou? Aquele que a gente fez a casca? Então agora nós vamos fazer a piscina do coelho usando ele. Como eu falei no início, não vamos desperdiçar nada. Aproveitar tudo, tá? Então eu vou usar aqui uma meia caixinha de creme de leite, com o restante do chocolate que a gente derreteu aqui. Aí, ó, nosso chocolate que sobrou. E agora uma meia caixinha mais ou menos de creme de leite. Vou adicionar lá, ó. Adicionando aos poucos. Aos pouquinhos e mexendo, ó. Olha que lindo que vai ficando. Olha o brilho disso. E aí, ó, terminou aqui. E como a gente tá fazendo pra uma criança, eu não uso a bebida alcoólica aqui. Mas se for fazer pra um adulto, quiser presentear, pode colocar aqui umas duas colherzinhas de rum ou de whisky. Tá? Mas a gente tá fazendo pra uma criança, então não vamos utilizar. Aí, Belapa, tá prontinho. Agora a gente vai colocar na nossa casca. Você me ajuda aí? Te ajudo. O que é que eu ponho aqui pra cima? Isso. Tá no jeito aqui, ó. Aí vamos só despejar dentro. Manda ver. Peraí, eu vou pôr assim. De ladinho. De ladinho. Pra que as pessoas... Isso. Aí, Belapa, ó. Vou só despejar lá, ó. Que gostoso, hein? Puxa vida. Olha que delícia. Só que esse aqui eu não vou deixar ele até em cima. Ah, vai colocar... Eu vou colocar essas bolinhas de chocolate pra que dê aquele aspecto de uma piscina. As bolinhas vão servir como se fossem a água. Maravilha. Tá? Vamos fazer esse trabalho. Fácil de achar esses ingredientes? Fácil. Em qualquer supermercado hoje tem. Aí, prontinho agora. Piscina cheia. Piscina cheia. Vamos fazer o coelho? Vamos fazer o coelho. Posso arrumar aqui pra você? Pode. Pode sim. Eu vou fazer o seguinte. Olha só, gente. Nós já temos... Eu vou pôr em cima aqui da bancada. Peraí. Vou fazer a coisa bonitinha. Tá tão bonito. Atenção, criançada. A sorte está lançada. Vá até a mamãe agora. Fala, se a senhora não fizer esses ovos de Páscoa, eu não vou almoçar pouco. Eu vou almoçar muito. Entendeu? Vocês não podem ficar sem almoço não, gente. Pelo amor de Deus. Tem que almoçar. Mas fala pra mamãe. Olha só que bonito. Tão fácil. Não tá bonito? André, parabéns. Com simplicidade e um chocolate apetitoso que dá vontade de comer. Obrigada. Eu vou ver o gosto ainda. Daqui a pouquinho. E agora, qual que é a nossa sequência ainda? O nosso coelho. Vamos fazer ele? Vamos lá pra ele. Mãos à obra. O que nós precisamos aqui? Pasta americana. Tá na mão? Tá na mão. Traz pra cá. Vem pra cá comigo. Gente, eu vou pra lá. Você passa aqui. Isso. Eu tô gostando tanto dessa aula dela. É tão fácil de você fazer. Você já pensou que você pode ganhar um dinheirinho? Você tá aí em casa, às vezes sem emprego. Tá triste. Tá vendo o forno e fogão porque tá ali, tá cuidando das crianças, já foram pra aula. Ocupa esse tempo livre. Aproveita os ensinamentos que ela tá trazendo. E faz e oferece pra tua vizinhança. Se não vendeu, a criançada vai comer. Entendeu? Ocupa esse tempo. Não fica com tristeza, não. Show de bola. Tá na mão a receitinha. Eu vou te falar o sabor daqui a pouco. Mãos à obra. Mãos à obra. Pasta americana. Pasta americana. Explica pro pessoal o que que é isso. Pasta americana, basicamente açúcar, gelatina e gordura hidrogenada. Mas hoje a gente encontra no mercado porções pequenas, que a gente pode já comprar pra fazer pouca coisa, sem precisar fabricar ela. Hoje o mercado tem as pastas americanas, inclusive já coloridas. Facilitando a vida das pessoas. Ainda bem. Mais fácil pra você que vai querer ganhar o dinheirinho. Bem mais fácil. E aí, vai ensinando o que eu quero aprender. Eu sempre brinco nas minhas aulas que tudo começa numa bolinha. Beleza. Então, sempre bolinha de pasta americana, tá? Então, vou fazer bolinhas aqui de pasta americana. Tô curioso. Mais ou menos eu já sei o que que ela vai preparar, mas... Então, temos as bolinhas. Uma grande pra fazer a cabeça. Duas maiores um pouquinho do que a cabeça, que a gente vai fazer os pés lá do coelho. Aí, duas também no mesmo tamanho, mas menor um pouquinho do que os pés. Aí, as orelhas também mais duas bolinhas. E as bochechas do coelho mais duas bolinhas. Então, bolinha na mão. Agora, nós vamos brincar de fazer salgado. Vamos fazer uma coxinha. Uma coxinha. E perfeita. Tá parecendo mesmo. Depois dessa coxinha, a gente coloca entre os dedos assim, ó. E amassa. Tá? Então, nós vamos ter uma coxinha... Achatada. Achatada. Amassada. Depois disso, a gente tem aí no mercado joguinhos de estetas. Tá? Pra gente poder marcar. Mas eu vou ensinar a dona de casa aqui. Com a colherzinha de café, ela também faz, ó. Vamos fazer? Ó. Uma marquinha. Duas marquinhas. Ó lá, Adelapa. A gente já tem a patinha do coelho. Vamos pra próxima? Vamos. Agora, as outras duas menores. Mesma coisinha, tá? Coxinha. De novo, a mesma coisa. A gente leva lá entre os dedos. Amassa. E temos lá de novo. Só que essa é menor um pouco mesmo, tá? Então, aí, vamos lá marcar com a mesma colherzinha. Ó, não preciso ter equipamento. Se eu tiver o equipamento, ajuda. Se não, posso fazer com a colherzinha de café que eu tenho em casa, tá? Quatro patinhas prontas. Quatro patinhas prontas. Opa, vamos lá. Mas o coelho tem o quê? Falta as orelhas. Vamos lá. De novo, a bolinha nossa lá. Só que agora a gente vai fazer uma coxinha mais... Eu falo, na verdade, que aqui a gente vai lembrar uma cenoura. Olha lá a nossa outra cenourinha. Então, pronto. Ok? Aí, agora, vamos pegar uma cor. Aqui eu vou usar esse verde azul Tiffany. O pessoal tem chamado aí, né? Azul Tiffany. E a gente coloca bem na cenourinha lá que a gente fez. Ó, duas bolinhas na cenourinha. Tá vendo? Sim. Beleza. Com a mesma colher nossa, eu posso usar um boleador desse, né? Utilizar. Vou ensinar a usar um boleador. Ó, pego o boleador aqui. E tomo uma amassadinha lá, pra fazer a cava da orelhinha do coelho. Aqui, eu posso afinar um pouquinho mais e puxar, ó. Me já dá uma forma, ó. Tá? Olha lá. Mas eu não tenho isso aqui em casa. Eu posso fazer com a própria colher que eu tava usando pra marcar lá, tá? Olha lá, ó. Consigo o mesmo resultado da cava, ó. Afina. Isso aí. Afina e joga pra outro lado. Vamos colar agora a orelha? Vamos. Vou usar um pouquinho de água, tá? Vou pegar um... É só pra... Ó, é uma gotinha, gotinha mesmo, ó. Tá? Aí coloco pra colar aqui, ó. Vou usar a colher aqui de novo, ó. E vou dar uma amassadinha pra ficar ali a orelha, tá? De novo do outro lado, uma gotinha de água e venho com a outra orelha. Pra segurar ali, eu dou uma apertadinha, tá? As bochechas. Nós vamos pegar a gotinha de água aqui, bem no meio. E colar as duas bolinhas menores que a gente fez, ó. As duas menores. Apertou a bochechinha, o narizinho. Agora a gente vai fazer o olho. Vamos usar umas miçanguinhas que a gente encontra no mercado aí? Elas são... Eu vou usar uma preta, claro, porque a gente vai fazer o olho, tá? Então eu uso pegar ela com uma pinça, tá? Uma pinça mesmo. Porque como ela é muito pequenininha, às vezes na mão a gente não consegue. Aí vou lá depositar onde eu quero colocar o olho e aperto. E faço isso de novo do outro lado. Deposito onde eu quero e aperto a bolinha. Vamos montar, Adela? Vamos montar. Tô curioso. Tá curioso? Tô. Quero ficar bonito, tá? As nossas bolinhas lá. A gente dá uma puxadinha nelas, assim, só pra gente encaixar a cabeça. Olha lá. Olha lá como ficou bonito na piscina. Ficou tudo pronto? Prontinho. Andréia, parabéns. Olha, além da beleza, com certeza com os produtos que você utilizou, vai estar muito saboroso, muito gostoso. Rapidamente, pra você que tá em casa, às vezes sentado no sofá, eu já falei pra você levantar e ir buscar. Hoje foi dado uma aula de presente pra você que tá aí, tá bom? Tira essa depressão, tira esse cansaço e vai em frente. Como que você começou, Andréia? Com 30 reais e dois filhos passando e foi. Olha só, gente. Desses 30 reais, o que que aconteceu? Virou 60 vendendo bolo. Tá vendo? Eu não vou me aprofundar muito, mas essa é uma história que você leva hoje aí pra você. Que tá sentada nesse sofá, por estar sentado. Você que não tem dotes culinários, levanta daí e vai em busca do que fazer. Beleza? Essa é a minha mensagem de hoje com essa artista aqui. Show de bola. Quero te agradecer. Muito bom. E gostaria que você falasse, tem um canal pra te encontrar, pra ver seu trabalho. Só me seguir lá no Insta. Andrea, underline, doces, underline. Lá tem muita novidade, muita coisa pra vocês. Mais uma vez, Deus te abençoe. Amém. Show de bola. Show de bola. Posso? Claro. Eu tô metendo a mão e nem pergunto, né? Gente, olha, obrigado por estar conosco aqui no SBT. Obrigado pelo carinho. Obrigado por seguir-nos, tá? Tudo. Gente, bolinho de cenoura perfeito, recheio maravilhoso, tá pronto pra você fazer pras crianças em casa. Vamos embora? Bora. Deus abençoe teu lar. Obrigado pelo carinho de estar comigo, tá bom? Vem aí o Tata Marques, com o nosso povo na TV, com muitas notícias pra você. Assista. Fique no SBT, que aqui é o canal da família Sua Mato Grossense. Show de bola. Obrigado. E fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.